Música Nossa senhora velho, parece um sapo esmagado no asfalto Salve família Radicor, como é que vocês estão? A gente vai continuar a saga de monstros Esse aqui é o grande Marcos Ruh Aqui na descrição está o roteiro de tudo que está acontecendo aqui no canal Musculação Radicor A gente está fazendo dois projetos Um do seminário do grande Dory Yates E o outro os treinos do Marcos Ruh Um cara que assusta, a gente gosta de cara que assusta Ele está começando o treino de dorsal com levantamento terra chupeta para lombar Vamos ver se a amplitude está bacana Para mim, deixa aqui nos comentários se você faz Duas coisas que eu tenho a falar sobre isso Está uma amplitude meio que excessiva, especialmente na negativa Está bacana, está para lombar, dá para ver porque ele faz uma flexão lombar aqui Depois ele, pau, tranca atrás O Zazen assustou, desculpa, já vou apresentar o Zazen Da meio eu não faria, eu pararia Olha lá, ele passa bem o joelho Eu pararia no joelho Colocaria mais carga porque a amplitude reduz E você faria bem mais exclusivo para Olha lá, progressão de carga Bem mais exclusivo para lombar Então pessoal, a gente vai chorar o pau aqui Sem parar Deixa o seu like, compartilha, se inscreva nesse canal Como eu já falei, na descrição está o roteiro do que está acontecendo aqui Olha lá, agora tem que usar o strap Ah Maurício, eu não consigo progredir carga em dorsal Aqui vai ser dorsal A outra coisa que eu ia falar Cara, eu não curto começar a lombar para um treino de dorsal Você vai fadigar o seu corpo de uma maneira geral Olha lá, porque você tem toda a manutenção da postura Você fica em pé, consome energia Consome a tua estresse mental Para depois começar um trabalho forte de remada Puxada para a dorsal A gente vai ver tudo o que ele vai fazer Para mim não tem sentido Não recomendo, deixa até para o final Ah, mas o peso diminui Oh mano Ah mano, lombar A árvore de natal vai fibrar a lombar Cara, isso é na dieta Deixa isso para o final Mas eu não vou corrigir o Marcos Ruh Estou corrigindo você Ele não Olha só o que ele vai fazer Já dá para imaginar o que ele vai fazer Uma remada tipo Jojo Tipo Jorlé No banco No banco Espetácula Pessoal, não tem nada contra Zezinho está dando risada Zezinho, mensageiro da morte Bava de cemitério Morreu de trembolona Ele é o editor do canal De todas as minhas redes sociais Então clica no sininho para receber as notificações Porque olha só quem faz tudo aqui Vai garantir Pessoal, olha só que bacana Remada serrote Trazendo para cima Não tem nada contra A remada pêndulo Que surgiu agora É tipo do pullover Vai fazer pullover Não tem nada contra Quer fazer? Faça Mas por que você não aprende A fazer a remada serrote Que é a remada do Olimpo Que é o que os deuses fazem Velho Você se concentra nisso Eu estou sempre falando Bota a sua consciência corporal Para trabalhar Quando você agarra um halter Você tem que desligar o antebraço O Zezinho está dando risada Mas é verdade Velho Não queira desenvolver Olha o tamanho da jiboia Anaconda da Amazônia Não queira desenvolver De maneira inerte Não Você tem que focar Dá para você fazer uma remada Só focando no braço Só puxando o cotovelo para cima O cotovelo em qualquer tipo de remada Não vai para cima Ele faz um ângulo É normal Mas foca nisso Desliga Desliga o antebraço Põe um strap Foca nisso Remada é remada Você vai conseguir É isso que a gente quer aqui Olha só Um dos melhores exercícios Que tem que compor Um treino foda Para Dorsal Velho E se você tem dificuldade Com dieta Porque não adianta nada Fazer isso E não sabe o que vai comer depois O que comeu antes Se você tem essa dificuldade E quer usar Para desenvolver O que você tem dentro Da sua casa Sem fazer conta nenhuma Entra no Ganha Força Pé de Banha Na descrição No comentário fixado A maior comunidade Do Brasil De dieta Treino E postura Olha isso daqui Olha o dorsal O dorsal Parece uma Sabe aquelas cachoeiras Que tem tromba d'água Parece quando a cachoeira Parece isso aí Nossa senhora Cara Eu gosto disso aqui Me desculpem A minha animação Porque eu curto demais E não é o que a gente vê Hoje em dia Olha lá Progressão de carga Um dos melhores métodos Para você crescer Sem se lascar Progressão de carga Olha lá pessoal Olha Está vendo Olha Olha lá Um banquinho Para você ficar na horizontal O único cuidado Está vendo a lombar dele aqui Que é flexionada Faz um calumbo Para cima Quem é da musculação Que está lá Batalhando Começando a sua escalada Do sucesso Não faz isso não Não velho Como é que a gente Dá uma corrigida aqui É você jogar A coxa Que ele pôs bem aqui Joga lá para trás Joga lá para trás Está vendo O pé dele Do lado do halter Que ele movimenta Para não ficar um calumbo Na lombar Joga ele lá para trás E empina o peito Joga para trás E empina o peito Mas isso aqui É espetacular Velho Cara Remada Olha o ambiente Que ele está Olha o tamanho Que ele está Lógico Toma para cacete Mas toma o que ele toma E fica sentado No sofá Da sua casa Para ver o que acontece Então tirando isso daí Olha onde ele está Academia simples Qualquer academia Você tem um halter Você tem um banco Para fazer isso daqui Ah e não consigo desenvolver Porque eu não tenho Os aparelhos Ah velho Ah mano Vai se lascar Olha isso daqui Ah e não consigo desenvolver Porque eu não tenho Noção de técnica De postura De dieta Por isso você está aqui Nesse canal Muito obrigado pelo carinho Mas eu sou assim Entendeu E entra e não ganha Fui se perde banha Olha Olha lá Essa remadinha Eu tenho percebido Tem na sua academia Deixa aqui nos comentários Tem Olha está Cada vez mais difícil De ter Isso aqui É um dos principais Aparelhos para dorsal O cara vai montar Uma academia Tem que estar isso daqui Tem academia Que não tem ainda E é básico Olha lá E é básico Dá para fazer Bilateral Unilateral Unilateral É sensacional Toda parte De unilateral Pessoal Você consegue alongar mais Olha só como ele solta o ombro Se você é um cara avançado Você tem que dar uma soltada Nesse ombro aí Mas na hora de trazer Junto o ombro atrás Que Nossa senhora Quem é da musculação A gente está tentando Separar aqui Né pessoal Musculação e bodybuilding Mas a gente vai trazer tudo De uma maneira bacana Para você evoluir Para isso daqui Não necessariamente Só pode fazer isso aqui Um bodybuilding Se você avançar Você tem que fazer isso aqui Olha lá Alonga e tranca atrás Alonga e tranca atrás Que espetacular Quem é da musculação Não exagera Nessa soltada de ombro Passa alguns meses Mas segurando o ombro Ah mas não estou fazendo Não faça irmão Isso você vai conseguir Base de treino Para depois Devagarzinho Né Zazinho Mensageiro da morte Bafo de cemité E soltando o ombro Para onde que ele vai agora Ele vai para outro Ele já acabou Pessoal Está aumentando o peso Pessoal É progressão de carga Você fica dentro do volume Da hipertrofia 8 a 12 repetições Só para você ter uma noção Não pode sair desse volume E vai aumentando a carga Vai aumentando a carga Pá 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 Chegando até a falha Mais uma vez Chega Olha lá Olha só pessoal Pelo amor de Deus Chegar até a falha Não é se matar Tem gente que está Confundindo muito isso É quantas repetições É o que a gente chama De falha técnica Quantas repetições Possíveis Sem se lascar Você vai Você vai Exige uma certa Capacidade de previsão Quando você pensasse Porra essa próxima Eu não vou conseguir Aí você para velho Qual que é a dificuldade Nisso Espetacular velho Então Proteção de carga A última série Você tem que dar o show Falha técnica Mas você tem que dar o show Velho Tá Você tem que ir E na última Que é bacana Fazer técnicas de intensificação Como o drop set Drop set É espetacular velho Drop set É espetacular Ah o pessoal fala assim Não drop set Não resolve Porque É Não tem carga Como que não tem carga velho Porra Os caras acham que É carga Ou repetições Ô mano Você vai fazer Qualquer tipo de método Qualquer tipo de repetições Série de 15 Não vai carga velho Ô Vocês estão Separando Os caras acham que carga É só 6 outras repetições Ah Vá se lascar Vá lá pessoal Nossa senhora Essa jogadinha aqui É espetacular É o gingado dos deuses É o gingado que funciona Não adianta tentar Investigar isso daí Não adianta Para Agora ele vai tomar O malquissuco dele O tampix O O O óleo De 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 Extrato de fígado De lula Da Croácia Olha que bacana E Para onde que ele vai velho Ele vai fazer uma puxada É uma puxada Será que é pela frente Será que é por trás Ele está tentando Ele está tentando Arrancar A camisa Velho É É isso Eu curto isso aí velho Cara que assusta Tem que assustar Pôs o bonezinho Para trás Então é remada pela frente É pela frente O bonezinho para trás É pela frente Qual que é a expectativa E lá Por trás Espetacular É por isso que eu fico orgulhoso Com os caras desses Manda por trás Velho Olha lá Ele Olha lá É por isso que o bonezinho Pode ficar por trás Porque olha só Não atrapalha Porque a barra Não precisa vir na nuca Não precisa vir na nuca Olha que espetacular Velho Olha o bode dorsal Desse filha da mãe Eu sou Cara eu sou apaixonado Por isso velho Olha só que bacana Pessoal Vocês viram a composição De um treino Fodástico Que funciona Remada Velho Rema 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 Eu considero Um cara condicionado Para cacete Um grande erro Ficar querendo Uma massa muscular Bruta E ficar tentando Desculpa Zezinho Deu uma cotovela Ficar tentando Ai não A trajetória Agora vem para cá E depois vai Não É uma trajetória Que você só Viu Então Remada potente Velho Então ele Remou 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 Olha só Ele jogou uma puxada No final É uma excelente Condução Ai vou imitar Não Você não vai imitar Você maluco Foca no caminho É uma excelente Condução de treino Para quem quer um dorsal Denso O que é um dorsal denso Esse dorsal Aqui ó Todo encaroçado Denso Todo encaroçado É uma estratégia Excelente Que a gente Recomenda Será que acabou Isso aqui Zezinho Acho que ele vai parar Aqui Ó Acabou Ah eu vou treinar